O Avatar das Trevas é fraco. Na Lenda de Korra, quando o Vato se junta ao Unalak criando o Avatar Sombrio, eles ficam muito poderosos, é claro. Mas não era pra eles conseguirem derrotar a Korra. Afinal, eles só dobram um elemento, enquanto a Korra tinha cinco à sua disposição. Então era pra ela ser muito mais forte que ele. Mesmo assim, ainda conseguiu perder pra ele. Se fosse qualquer outro Avatar ali, teria arrepiado o Vato na porrada. Por isso...